Olá, me chamo Cláudia Lisboa e eu queria conversar com vocês, falar com vocês sobre a troca que eu tenho com Hélio, com o professor Hélio, em que eu aprendi tanta coisa sobre a tradução da arte no meu saber, que é a astrologia. Hélio estudou comigo durante um bom tempo e nós exploramos juntos a relação da arte com a astrologia no quadro da Última Ceia do Leonardo da Vinci. E é impressionante o conhecimento dele de arte. Então, posso dizer para vocês que quem estuda com ele tem a bênção desse céu estrelado para a vida toda. Beijo, Hélio!